Esse sou eu em cima de um dragão em apenas um bloco da sorte. E nesse mundo a gente tem várias ilhas. A da arena, a do bioma de mesa, a japonesa, a do nether, a do castelo, da areia, a da cidade ancestral e de uma cidade. E cada uma dessas ilhas habita um dragão. E eu começo bem aqui, nesse bloco de look block. E cara, vamos ver quais dragões a gente pode ganhar. Já veio aqui um bloco bem estranho aqui, cara. Já vou aproveitar e já expandir pra um local aqui, ó. Como você pode ver, tem várias ilhas. E cada ilha dessas daqui tem um dragão. Como que eu sei? Aqui nesse livro, a gente tem algumas especificações. Seja bem-vindo a um bloco de look block. E como você pode ver aqui, cada ilha tem um dragão. E aqui a gente tem um livro pra criar coisas meio que, é, inúteis. Mas a gente vai escolher uma dessas ilhas. Eu acho que eu vou escolher a ilha da arena. Aquela que mais chamou minha atenção e parece estar mais um pouquinho perto. Então é pra lá que eu vou fazendo a minha ponte. E quebrando esses blocos, nossa. Eu fui teletransportado, achei que eu caí agora, hein. Então... Vamos já começar a colocar os blocos aqui. E vamos nessa, né. E olha só, já veio aqui o nosso primeiro mob. Uma vaquinha. E ela vai me ajudar bastante. Por conta, se a casa que eu tiver com fome... É, essa vaquinha vai ter que ir de F. Sei que você me entende, né. E já vou aproveitar essas madeiras que a gente pegou aqui. Eu não sei porquê, mas eu peguei várias madeiras diferentes. Gente, já vou fazer aqui uma crafting table. Já fazer alguns itens pra tá me ajudando. Tipo uma pá, um machado e uma picareta. Porque agora sim eu consigo quebrar muito mais rápido os blocos. E cara, essa vaquinha tá me atrapalhando. Ela vai ter que ser de F. E agora a gente volta a trabalhar. E olha só, veio até uma explosão aqui. E eu acho que veio... É, uma vitória régea. Que eu não sei pra que serve. Aproveitar que a gente tem bastante dessa madeira aqui. E vamos fazer várias lajes. Porque assim a gente consegue vários blocos. Então é pra lá que eu tô indo. O bom que no Bedwork é que a gente consegue fazer a ponte de frente, né, cara. É menos chance pra eu cair duro no chão aqui. E olha só, eu tô chegando aqui numa ilha meio que de look block. Cara, eu tô muito ansioso pra quebrar essas look block. Só vamos fazer uma pontezinha aqui, porque eu tô com muito medo de cair. Então é agora que eu vou quebrar nossa segunda look block. Ora, qual que é a graça desse negócio aqui de vitória régea? Eu acho que eu vou me arrepender de jogar fora. Mas eu vou deixar comigo aqui. E olha só, eu tenho um mapa pra mostrar as ilhas que tem em volta da gente. A gente tem meio que 10 ilhas pra explorar nesse mundo. Cara, é bastante ilha, tá? E agora eu vou quebrar esse look block. E por favor, venha coisa boa. É, eu quero é bloco, né? Esse daqui é meio que inútil. Vamos deixar jogado fora aqui. E vamos quebrar e sair correndo. Porque eu tô com muito medo de cair TNT, cara. Que isso? Que isso? Nossa. Um carro do nada, velho. Vou pegar pra mim esse carro. Vai, vai, vai. Quebra. Ouro, ouro. Ah, caiu. Tá, vem alguns blocos. Ouro também. Mais ouro. Cara, eu tenho que guardar esses ouro. E opa, uma... Ah, uma espada com afiação. Isso daqui é bom pro VP, hein? Opa, ouro. Ouro eu quero, hein? Pegar umas coisinhas fora. Eu não necessito muito. Pronto. Ouro é bom. Deixa eu abrir aqui. Opa, terra. A areia não é tão bom porque ela não funciona nem pra fazer ponte, cara. Mais ouro. Ó, a etiqueta é bom. Por conta que eu posso colocar... Ah, nome do nosso dragão. Mas o que que é isso, cara? Não! É, aparentemente eu caí, mas eu não perdi meus itens. Isso é bom, porque eu tava com muito medo de perder. Mas, cara, e esse avião aqui? Será que eu consigo voar nele? Galera, eu tô voando. Mentira. Eu tô voando. Eu vou chegar na primeira ilha rapidão. Cara, eu tô maluco. Cheguei. A Bea é o cara mais burro do mundo. É, galera. Pode comentar aqui. A Bea é burro, burro, burro. Eu acabei de fazer a maior burrisa da minha vida e ainda larguei o avião lá. É, vivendo e aprendendo, cara. Eu apertei shift sem querer. O que que é isso? Ah, um dragão. É... Como que eu... Como que eu pego ele? É... Sela? Toma. Sela, como que eu domino você, cara? Quero subir em cima de você. Será que aquela vitória é regia? Ouro? Eu bati sem querer no dragão. É... Tá bom, né? Olha só o que eu encontrei aqui, cara. Encontrei um negócio que é uma lança dor de fogo. Olha só. É fogo. Guerra começou, rapaz. Olha só, caindo ali, ó. Vamos jogar de novo. Vamos mostrar pra vocês ali, ó. Nossa! Nossa, sortou em tudo naquele terreiro ali. Vou levar isso comigo, hein? Eu ia levar, né? Opa, maçã dourada é bom. Agora, o que que eu ganho aqui? O bloco que é bom não tem muito não, hein, rapaz? Oh, o que que é isso? Eu vim embora de TNT, mas era um Warden. Não entendi agora. Opa, veio um negócio bom. Veio um negócio bom aqui e eu já vou falar o que que é. O totem da imortalidade. Cara, eu acho que dá pra chegar lá fazendo parkour, hein? Quem só nesse dragão, velho? Bate nele. Uma flor e uma privada. Por quê? Por que uma privada, cara? Eu só quero um bloco, velho. Não tá vendo nenhuma vez bloco. Eu não quero ficar quebrando bloco. Eu tinha tudo. Joguei tudo fora. Por conta de um avião. Uma mesa. Cara, agora que eu preciso de bloco, não vem. Pode ser uma enderpeel ou qualquer coisa. Ó, um bloco. Maçã dourada é bom. Eu vou até pegar essa maçã dourada aqui. Fragmento de disco. Bússola. Ó, consegui bloco, hein? Só não é um bloco comum. Cadê? Aqui, ó. Bloco de gelo, rapaz. É com ele que a gente vai chegar lá. Fica vendo. Ah, acho que eu caí. Tão quase lá. Tô nem acreditando nisso. Tô com cinco blocos. Dois, um, parkour. Uh, chegamos aqui, cara. E aí, Romano, beleza? O que que eu consigo aqui? Olha só, a gente tem como pegar dragões. Olha o duende. Uma elytra com ouro. Cara, olha só que coincidência. Olha o tanto de ouro que eu tenho aqui. Eu vou pegar cada dragão. Dragão de água. O dragão do fogo. O dragão do ar. E o dragão da terra. Porque agora a gente tem quatro alvos de dragões aqui com a gente. E aí, quem que me espera aqui? Vamos pegar aqui o livro? Porque eu até esqueci quem que me espera aqui. É o dragão chamado Nathan Drake. É o nome de um dragão esse aí, cara? Vamos ver se eu consigo alguma... Ferrou. Explodiu aqui tudo. Nossa, eu achei que ia explodir tudo aqui por causa do TNT. Opa, já veio coisa boa, hein, cara? Eu já vou pegar aqui porque o dragão em si acho que deve ser muito forte, cara. Eu vou pegar coisas pra me proteger aqui, hein? Uma espada. Bom. Espada é bom. Proteção contra fogo. Isso é bom. É, a maioria das coisas aqui eu não vou precisar. Eu vou quebrando aqui um pouquinho porque aí eu já vejo o que que vai vir. E deixa eu guardado comigo por conta que eu quero batalhar com esse dragão mão a mão, hein, cara? Eu ganhei um negocinho aqui que eu não sei o que é, mas eu vou deixar guardado aqui. Essa cela aqui eu vou pegar pra mim. Aqui, peguei a cela. E já vamos colocar o nosso primeiro dragão. Eu quero o dragão da água, vai. Toma ali. Rapaz, olha só que dragão. Oi, que isso? Olha só, cara. Esse daqui é o dragão Nathan. Ferrou. Ferrou, porque eu não tenho... O meu dragão... Eu nem domestiquei o meu dragão ainda. Cadê ele? Vem, vem. Deixa eu subir em você, cara. O que eu tenho que dar pra você? Eu ouço. Ferrou. Eu vou ter que ir à mão contra ele. Eu sou maluco, eu vou. Vem. Olha, ele nem percebeu que eu tô aqui, hein? Ferrou, ele vai me atacar e eu nem sei o que... Ferrou. Ele é muito forte, cara. Ainda bem que tinha uma água aqui. Eu vou na mão. Nossa, na mão é muito mais de boa. Será que eu tenho o Tottenham da Imortalidade? Só que eu vou dar uma fugidinha, que eu vou jogar esse bloco fora. Vou dar uma comidinha na maçã. Vamos com a dele. E tomar muito cuidado. Nossa, Creepers aqui. Isso daí é injustiça. Dois contra um. Vem. Vem, dragão. Vem. Nossa, eu podia ter pegado uns blocos. Vem, dragão. Nossa, na mãozinha, hein? Pera, vamos quebrar essas TNT pra... Vamos quebrar esses negócios aqui, ó. Vamos quebrar essas look block pra ver se eu tenho sorte. Na mãozinha é mais fácil, ó. Palma, dragão. Palma. Derrotei. Derrotei o dragão. Olha só ele caído no chão, rapaz. Você quer derrotar ou pegá-lo? Claro que eu vou pegá-lo. E agora ele se tornou o meu dragão. Olha só, cara. Que da hora, velho. Eu consegui aqui o dragão da arena. Só que agora... O que eu vou fazer? Eu quero ver esses dragões aqui pra chocá-lo e se tornarem meu, cara. Vamos quebrar aqui? Eu nem sei o que esses dragões comem. Tem que colocar cela nele? Eu nem precisei colocar cela. Cara, foi fácil derrotar esse dragão. Mas agora, esse dragão é meu e eu vou pra outras ilhas. Esse daqui é o meu dragão em apenas um bloco da sorte. E eu estou em apenas um bloco para evoluir o meu dragão. E como você pode ver aqui do lado, tem várias look block. E não só isso, tem várias ilhas aqui. E recentemente, eu entrei nessa vila aqui. E com isso, eu consegui esse dragão. E não só isso, eu também tenho essa ilha inteira pra mim. Mas olha aqui, como você pode ver, tem um portal do fim pra ser feito. Eu vou depois tentar quebrar todas essas look block pra tentar ganhar o olho do Ender. Só que lá na frente, tinha um lojista onde me vendeu esses três dragões pro ouro. Eu vou até ver o preço pra ver se eu não fui roubado, rapaz. Esse cara aqui, o romano. Ele tá me vendendo aqui um olho de Ender pro ouro. Depois eu vou comprar, hein. Como você pode ver aqui, tem quatro dragões. A da água, do fogo, do ar e da terra. E eu vou tentar domesticar todos eles aqui agora, nesse exato momento. E também eu tô bem curioso pra ver como que eles são. Então, o primeiro dragão aqui é a da terra. Rapaz, olha esse dragão aqui, velho. Eu não esperava por isso. O único problema é que eu ainda não sei domesticar esses dragões. Vou clicar nele com o botão direito ou tentar fazer alguma coisa. E dragões, não briguem, por favor. E agora, eu vou colocar aqui do fogo. Eu acho que vai ser o mesmo que o do meu dragão. Mas não custa tentar. Não é. Cara, olha que dragão bonito, velho. Parece até um dinossauro se a gente tira a asa. E agora, do ar. Olha esse... Mano, olha o tanto de asas que ele tem. Ele tem quatro asas. Pra que tudo isso? E, é, infelizmente, nesse exato momento eu não vou conseguir domesticar. Porque eu não sei nem como que eu vou conquistar o coração deles. Mas não custa tentar quebrar todas essas look blocks e ver se eu consigo alguma coisa pra dar pra esses dragões. Enquanto isso, eu vou deixar o meu dragãozinho brincando ali. Eu acho que ele gostou. Peraí, lá em cima tem um baú. Ih, rapaz, olha o tanto de coisa que tem aqui. Eu vou pegar só os look blocks e o diamante e o ouro que eu também quero, hein? Só que... Skullt é uma sopa da cidade ancestral? Eu vou tomar porque eu sou curioso. Ah, olha. Ganhei um poder aqui, rapaz. Eu vou quebrar essas look blocks. Quebrei a primeira, não veio nada. Na verdade, veio um pouquinho de ouro aqui que eu quero, hein? Eu acabei de ganhar uma calça de diamante. Eu vou levar comigo por conta que... É, diamante no momento tá sendo bom. Ouro, não preciso mais. Ih, vai uma explosão gigante. Que perigosa! Nossa! Ainda bem que eu tava com o totem da imortalidade. Se não, eu ia de F, hein, rapaz. Só que sabe o que acontece? Eu tô preso aqui. Acredito nisso, velho. Sim, acabei de quebrar todas essas pedras com a mão. Nem acreditando nisso. Aproveitando que tem vários blocos aqui, eu já vou pegar. Mas olha a explosão que aquela TNT fez, velho. Eu não esperava por isso, tá? Ih, peraí. Cadê meu dragão? Já voltei a levar um monte de bloco comigo, cara. Porque eu não quero mais voltar aqui sem bloco. Cadê meu dragão, cara? Não brinca comigo não, velho. Uh, ele tá aqui. Nossa, tô atacando ele. Não, eu não vou deixar você, sei lá, no meu dragão. Dragão, vamos sair daqui. Eu já vou meter o pé dessa ilha aqui, por conta que, é... Como você pode ver, não tem nada demais. Tem um negócio aqui, ó. Vamos entrar aqui, cara? Tô bem curioso pra saber o que é isso daqui. Boa, dragãozinho. Você é muito útil pra mim. Além de você ser muito forte, você também sabe voar. E eu não. Ah, pô, é mesmo? Parece um meteoro, velho. Eu nunca entrei aqui. Vamos devagarinho, porque agora eu não tenho mais o totem da imortalidade. TNT médio, TNT Firework, blocos de diamante e três netherita. Nossa, não, que isso, cara? Pera, empurra esses zumbis pra lá. Nossa, do nada eles só apareceram aqui. Eu tenho que tomar bastante cuidado, por conta que esses zumbis tão dando muito dano em mim, cara. Eu tenho que voltar lá pra cima urgentemente. Ah, não. Tô ferrado, galera. Ainda que é lã? É lã. Tem como quebrar e pegar pra subir, cara. Agora sim, eu vou subir. Opa. E aí, dragão? Bora sair daqui logo. E, galera, falar pra vocês. Esse apenas um bloco tá sendo muito legal. Então, se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual que vai ser as próximas ilhas que eu posso passar. Agora eu preciso urgentemente quebrar as coisas aqui pra evoluir nesse apenas um bloco. Como você pode ver, eu já expandi aqui um pouquinho esse local. Mas eu acho que não cabe todos os dragões que eu quero. Então vamos dar uma dormidinha. Agora que eu tô dormido, o que que eu vou tá fazendo, galera? Vou passar pra próxima ilha. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu só tenho mandado eu escolher esse daqui. E pronto. A ilha escolhida foi a da areia. E, cara, falar que com o dragão eu chego muito mais rápido é muito legal. Aqui estamos nós, na ilha da areia. Ah, eu achava que era o romano de novo, mas agora é o egípcio. Tudo bom, cara? Ó, ele tá me vendendo o totem da imortalidade. Toma. Quero o totem da imortalidade. Me dê o máximo que você tiver aí, rapaz. E algumas maçãs douradas. E cabeça de Wither. Pra quê? Agora que eu tenho tudo isso de item, eu vou pra cima do dragão. Só que tem algumas coisinhas aqui que eu vou levar. Nossa, olha. Nitro. Diário do James. James, dá salada de fruta. Hoje foi aterrorizante, porque meus novos amigos e eu, infelizmente, pisamos em uma ilha. Muito perigosa. Fomos atacados por esqueletos e chamas. Eu corri o mais rápido pra ficar em segurança, enquanto meus amigos atacavam as horríveis criaturas. Me impressionaram com a força deles. Depois dessa luta, nós fomos para um portal. Antes de deixar a ilha, ainda pude levar muitas pepitas de ouro comigo. Então, não foi um dia perdido. Essa ilha aqui, ela não tem muita coisa pra me ver aqui, mas tudo bem, vamos entrar. Tô bem ansioso pra ver qual que é o dragão que a gente vai batalhar. Por enquanto, eu não encontrei nenhum dragão. É, aparentemente, não tem ninguém que habita aqui. Eita, peraí. Tem sim, cara. Eee! Que isso? Isso daqui não é um dragão, isso daqui é um caranguejo, rapaz. Se é ele que quer batalhar comigo, é com ele que eu vou batalhar então, cara. Toma. Nossa, ele dá muito dano. Ainda bem que eu comi aquela maçã dourada. Nossa, olha, batalha épica, cara. Eu tô batalhando com... Era pra ser um dragão, né? Mas é caranguejo, rapaz. É, tá bem fácil pra derrotar você, hein, cara. Agora, toma, toma. E acabei de derrotar o caranguejo enorme. Rapaz, olha o tanto de ouro e lookblock que ele me deu, velho. Eu achei que eu ia conseguir ter ele como meu time, mas não. Aproveitar que tem algumas coisinhas aqui, eu vou levar tudo, rapaz. Só esses novos me atacando que é meio chato. Galera, falar pra vocês, esse caranguejo foi o mais fraco até agora. Até o dragão foi um pouquinho mais forte. Só que agora, a gente pode ver que no nosso dia, a gente já foi na ilha da arena e também no deserto. E a gente ainda tem um monte de lugares pra ir. E o próximo, a gente vai ver só lá fora. E o bom é que eu tenho o meu dragão pra ir junto comigo. Agora, a ilha do deserto já pode ser riscada dos nossos objetivos. Porque agora, a próxima, eu quero nenhuma diferente. Deixa eu ver aqui. A gente já foi nessa ilha. Agora, eu quero estar indo no bioma do Japão. Falar pra vocês que com o dragão é muito mais rápido. Rapaz, que isso? Ele tá batendo no meu dragão, por quê, cara? Vou derrotar o C, então, cara. Nossa, do nada só apareceu ele. Que isso? Por que esses japoneses tão me atacando? Já que é assim, eu vou pra batalhar junto com vocês. Os caras tão de katana e eu tô de espadinha. Aí não vale. Tem um cara de sumô. Eles são muito rápidos. Pera, peguei aqui meu totem de mortalidade. Derrotei todos. Não, e ainda spawra um monte. Pronto, derrotei. E aí, sensei? Por que eles tão me atacando? Não é porque eu não sei, sei que eu sei de tudo. É, faz sentido. Mas e aí, sensei? O que você tem aí pra me dar? Ah, um monte de coisa meio que inútil. Só esses caras me atacando que tá chato, hein? Mas agora eu cansei. Eu quero ir pra batalhar logo. E aí? Só tem esses samurais aqui pra proteger essa ilha. E opa, quem que tá chegando aqui? Meus amigos, olha o tamanho desse dragão. Ferrou, ferrou. Ferrou, galera. Eu não tanco esse dragão aqui, não. Não sei. Ainda bem que ele travou ali. Agora eu vou combar ele aqui mesmo, ó. Toma. Toma, dragão. Eu já comi minha maçã dourada porque pra batalha eu estou pronto. Nossa, ferrou. Ele é muito forte. Esses samurais aqui tentando me atacar. Pera, e o sumoseiro aqui, rapaz. Então eu tô fazendo lá no dragão. Quando eu relando, eu dou muito dano. Mas se ficar aí por cima, rapaz, aí não dá. Calma, galera. Calma. Toma. Toma. Nossa, ferrou. Ele é muito forte. Tá com a bolinha de neve nele, então. Ele tá botando fogo em tudo aqui. Tá sem ligar pra nada, né? Tava que ser um dragão. Tá fugindo do seu local aqui, cara. Nossa, isso. Buga. Buga, buga. Boa. Derrotei. O dinossauro japonês. Falar pra vocês. Eu achei que eu nem ia conseguir derrotar ele. Oh, ainda bem, cara. Agora deixa eu... É, foi um prazer ter vindo aqui. Que agora eu já vou até aproveitar e vim testar uma TNT que eu queria testar naquela hora, cara. Uma TNT médio. Oh, rapaz, onde isso aqui é médio? E já vou acender, cara. Já que esses caras não foram bem comigo. Eu quero ver essa explosão de perto. Nossa, rapaz. Eu explodi a ilha dos japoneses aqui. Agora eu vou vazar daqui. Oh, cara. Cadê minha armadura de diamante? Acabaram de quebrar minha armadura de diamante. Eu vou vazar daqui. Esses japoneses aqui não gostam de mim, rapaz. Agora eu vou pra outra ilha em busca de outro dragão. Hoje eu vou sobreviver 24 horas em apenas um bloco de dragão. Desde conhecer todas as ilhas que tem nesse mundo. Até derrotar os bosses que cuidam desse lugar. Eu estou nesse exato momento saindo da ilha japonesa. Porque recentemente eu derrotei o boss que cuida desse local. E eu, como eu sou o cara mais forte do mundo... É, quer dizer, desci apenas um bloco. Porque eu tenho um dragão. Não só um dragão. Porque também posso ter outros. Porém, eu ainda não sei. Mas hoje eu vou invadir cada uma dessas ilhas e derrotar o boss dela. E como que eu vou? Hã, só me segue aqui. Porque a primeira ilha é essa. A cidade ancestral. A ilha onde habita o Arden. E uma das coisas que eu estou bem curioso para saber é se habita um boss aqui. E chegando... Cara, olha. Já fica até de noite quando você chega aqui, cara. Que da hora. E a gente tem aqui um Darth Golem. Que aparentemente ele cuida desse local. Vamos conversar com ele. Ó, ele vende aqui um detonador. Gossom, slime, linha, bloco de argila. É, só coisas inúteis. Eu já comprei esse detonador aqui. Aparentemente a gente precisa ter uma TNT para ativar ela. E quando eu cheguei nesse mundo em apenas um bloco da sorte. Eu ganhei esse livro aqui. Que é onde ele diz que existe o boss em cada ilha dela. Na ilha da arena a gente batalhou contra o dragão Nathan. Que é o nosso dragãozinho. E na ilha japonesa a gente derrotou o dragão chinês. Que não faz nenhum sentido. Japonês e chinês é diferente. E na ilha do deserto a gente derrotou aquele caranguejo gigante. E olhando aqui na ilha school a gente não tem nenhum boss. Então não faz muito sentido de eu estar vindo aqui. Por conta que não tem nada. Mas cada uma delas habita um cara que cuida dela. Tipo o Darth Golem. E ele vendeu aqui pra mim um detonador. Então quer dizer que cada uma dessas ilhas tem um cara que cuida. Então eu vou na próxima aqui que é da cidade. Olha só a cidade é bem grande aqui hein cara. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Chegamos aqui. Agora eu tô bem curioso pra ver se ele é enfeitado por dentro. É, é. Aparentemente eu não tenho nenhum bloco. Se eu conseguir uma TNT aqui eu vou explodir todo esse local hein cara. Até eu conseguir uma TNT vai ser duro hein rapaz. É, aparentemente eu não vou conseguir. Mas tem uma Luke Block gigante aqui hein cara. Que não tem nada dentro também. Que não tem nada dentro também. E olha só, eu encontrei aqui um cientista. Cientista maluco sem braço. Na verdade ele tem um braço só que mecânico. Cara, olha o que ele vende aqui. Ele vende um jetpack, um mecha, um carro de corrida tá. E um carro de família, SUV né. E claro, um avião. Eu vou comprar isso aqui, um mecha. E vou comprar um carro também cara. Porque agora eu vou postar uma corrida comigo mesmo. Nossa, olha esse carro aqui é do Batman. E ele é bem rápido. Nossa, nossa. Não pode... É, perdemos o carro. Afundou o carro cara. É, é, infelizmente eu perdi o carro e perdi dinheiro. E eu tô bem curioso pra ver se mexe. Eu vou até colocar ele perto aqui desses carros. Porque eu vou destruir tudo. Que isso cara. Nossa, pera aí. Do nada brotou um dragão aqui cara. Que isso daqui? Um dragão. Eu era com medo rapaz. Eu vou sair daqui com o meu jetpack. Jetpack aqui rapaz. Eu gostei daquele mexa. Mas eu não sei mexer com ele ainda. E a próxima ilha é essa daqui. A ilha da TNT. Que eu vou tomar muito cuidado pro meu dragão não ser derrotado. Então eu vou deixar ele bem aqui ó. Nessa ilha de Luke Block. Na verdade, já sei. Eu já tô com pouca vida mesmo. Então eu vou voltar lá pro começo. Deixar meu dragãozinho aqui. Quase que aquele corpo explode cara. Nossa. Ele explodiu e não me derrotou. Mas o que eu vou fazer? Eu me joguei no mundo e agora eu tô com a vida cheia. Eu vou aproveitar até ir dormir. Agora com isso, a gente vai em direção àquela ilha da TNT. Só que eu vou deixar meu dragão aqui. E usar aquele jetpack que eu ganhei pra ir pra aquela ilha da TNT. Nossa, que da hora cara. Nossa, olha o tanto de TNT que tem aqui. TNT meio que de fogo. TNT gigante. E a TNT big cara. E eu tô bem ansioso pra acender ela. Mas eu tô com muito medo. Acabei de abrir um baú aqui. E tem umas coisinhas aqui dentro. E a TNT que se chama Flame. Arco-íris. Uma TNT aleatória. TNT pequena. A da Firework. A TNT elétrica. E a big. E claro, um detonador cara. Tô com muito medo de acender ela. Porque isso daqui vai explodir essa ilha inteira. Nossa, ainda tem... Ainda tem um urso polar cara. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Galera, eu não vou fazer isso com o urso polar. Eu não vou fazer isso nunca. É... Não deu certo galera. É, aparentemente como você pode ver. A ilha sobreviveu a todos os ataques. Até de uma TNT gigante. Que eu vou até colocar de novo. Porque eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer, velho. Lodi. Nossa. Eu vi que isso me deu. Não é mais uma ilha da TNT. E a próxima ilha que a gente vai ir é essa daqui. A da mesa. Que literalmente é igual a do deserto. Só muda a cor da areia. Chegando aqui eu encontrei esse cara aqui. Um cowboy. Opa, e aí, bom? Cé do sor? Ah, olha só o que eu encontrei aqui. Um tsunami. Um tornado. Meteoro. Paz, eu posso comprar, velho. Nem bobo. Vou comprar tudo. Comprei pra testar depois. E olhando o local aqui. É, literalmente igual a ilha do deserto. Então eu já vou logo sair daqui. E agora eu estou em direção a um vulcão gigante. Cara, olha aqui. Eu cheguei aqui. Tá começando a pegar fogo o local todo, cara. Que da hora. Nossa, já começou a lançar mobs aqui, velho. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Por conta que esses caras são bem fortes. E olha o que eu encontrei aqui. Peraí. Esse cara aqui não é... Não é... Não é do mal não, né? Nossa, olha que medo de... Que isso? Então nada, um dragão, cara. Aparentemente ele vende coisas de netherita. E eu preciso de ouro. E olha que engraçado. Nos baús todos tem ouro. Eu vou quebrar um pouquinho de lookblock pra ver se a gente consegue bastante ouro. Então... Errou. Errou, galera. Eu acho que agora a TNT não gosta mais de mim. Galera, olha o que ele fez com a casa que tava aqui. Eu tenho que tomar mais cuidado com as TNT agora. Então, bora. E agora com literalmente quatro packs de ouro, a gente vai comprar essa roupa de netherite. Porque agora eu vou ficar bem forte pra derrotar esses bosses. A gente vai pegar aqui o capacete, o peitoral, a calça e a bota. Eu acho que essas coisas aqui, machado, nem precisa. E agora sim, eu estou um pouquinho mais forte. Acho que eu vou levar o machado e a picareta também. E deixa eu até aproveitar e deixar o meteoro aí pra vocês. Cadê o meteoro? Nossa! Nossa, olha o meteoro vindo aqui em cima de mim, cara. Vou sair daqui logo. Nossa! Ferrou, galera. Cadê meu dragão? Corre, beia. Corre, corre, corre. Não cai. Usa esse look block pra fugir daqui. Cadê, dragão? Cadê você, cara? Cadê você? Bora. Bora fugir daqui que tá caindo um meteoro aqui, cara. E a próxima ilha é a do castelo, que eu já tô bem aqui. Eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado aqui, cara. Porque tem uns buracos meio doido. Eu já quero ver o que tá vendendo nesse castelo. Uma espada? Opa, aceito. Escudo? Não. Pera aí, cara. Ele vende umas coisinhas da hora, que depois eu tenho que comprar. Cachorrinhos? É, aparentemente isso daqui é só um castelo gigante. Oh, que da hora essa armadura. O que ela faz, cara? Que da hora. Que é literalmente um arremessador, cara. Vou arremessar nessa ilha aqui, ó. Nossa. Tô arremessando aqui na ilha do deserto, hein, cara. Bora explodir tudo ali, hein. Pelo menos eu tô acertando, será? Deixa eu ver. É, eu tô acertando, mas nem sei onde que é ali. Cadê, meu dragão? E agora que a gente já foi na ilha do castelo, a gente tem mais ilhas pra encontrar aqui. Parentemente tem um meteoro aqui, cara. Eu quero ver o que tem aqui. É, não tem coisas boas não. Então tá um monte de tsunami aí. Nossa, eu fiquei literalmente com meio coração. Tá quebrando tudo aqui, velho. Nossa, toma cuidado que eu tô com meio coração, velho. E olhando assim, a gente zerou em apenas um bloco da sorte.